Quando você vai embora Eu abro a minha porta e te levo Te vejo sorrir lá fora Entrando no carro e eu aqui dentro Te querendo sem demora Te querendo mais só semana que vem E eu já não vejo a hora Quer saber? Eu já não vejo, é mais nada Só quero te ouvir agora Me dizer o que você quer O que eu mais quero é ter pra mim Alguém que cubra meu coração Faça ele dormir E acordar todo dia nesse ai ai Que a gente já não sabe mais o que é bom Nem perde tempo olhando o que ficou pra trás E só descobre o que fez nosso amor Encontra nós dois A vida faz do mundo o que ele bem quer Se tudo correu certo ao nosso redorce Cada hora quem lembra é o amor Que você era o que eu pedi pra ter A vida faz do mundo o que eu pedi pra ter O que eu mais quero é ser assim Alguém que cubra seu coração Faça ele dormir E acordar todo dia nesse ai ai Que a gente já não sabe mais o que é bom Nem perde tempo olhando o que ficou pra trás E só descobre o que fez nosso amor Encontra nós dois A vida faz do mundo o que ele bem quer Se tudo correu certo ao nosso redorce Cada hora quem lembra é o amor Ai ai Que a gente já não sabe mais o que é bom Nem perde tempo ao nosso redorce Nem perde tempo olhando o que ficou pra trás E só descobre o que fez nosso amor Encontra nós dois A vida faz do mundo o que ele bem quer Se tudo correu certo ao nosso redorce E cada hora quem lembra é o amor E você era o que eu pedi pra ter A vida faz do mundo o que ele bem quer A vida faz do mundo o que ele bem quer E você era o que ele bem quer